Isso aí, bom dia! Acordamos aqui, a gente já tá tomando café ali na frente, nossa casa aqui, ó. E sabe aquelas fotos de clichê que o pessoal tira, que a barraca tá em frente à praia? Olha aqui, olha a vista que a gente tem aqui, ó. Falei lavar, ó, um copo que sujou ontem. Porra, olha aqui a vista, cara. O lago realmente é uma maravilha da natureza, cheio de icebergs e animais como leões marinhos e pássaros. Mas mesmo assim, o Sandy tava mais preocupado em saber como que o cocô desses bichos se decompunha naquele ambiente. É um cocô que não vai nem se decompor, não vai ter um bicho pra comer. Eu vou ficar aí, o cocô vai congelar, descongelar, não vai ser usado pra domar uma planta. O dia amanheceu com o sol, mas meu destino era o gelo. Por isso eu desloquei até o ponto em que encontraria a Glacier Adventure, a empresa especializada nesse tipo de atividade. Chegamos aqui no Harley Country Hotel, que é o ponto de encontro, né, tá até aqui na placa, da Glacier Adventure, que vai ser a empresa que vai nos levar aí pra subir aquele glacial lá no fundo. Aqui, hoje, conseguiram aqui uma bota aqui pra mim, tamanho 41 europeus aqui. E tô preparando aqui pra colocar na bota. Depois de receber um briefing e preparar o material, embarcamos rumo ao local de início da caminhada. O acesso até o local é impossível no veículo comum. Tem que ter um veículo muito bom de tração nas quatro rodas. E mesmo assim, parece que a gente tá dentro de um liquidificador. Olha aí, entrou aqui na estrada de terra, o negócio começou a sacudir, cara. E o Gui agora botou uma música islandesa aí pra servir de trilha sonora aqui, ó. A estrada é ruim por causa da erosão causada pelo gelo e degelo. A viagem não demora muito não e logo a viatura para e a gente recebe o equipamento de proteção. O gelo vem diminuindo de tamanho há alguns anos, possivelmente devido a alterações climáticas ou atividade vulcânica recente. Esse ano aqui é a caminhada em direção glaciar. Então tem uma parte aqui ainda de terra, né, que foi feito de gelo. E estamos lá em direção ao gelo, lá no fundão. O guia falou que antigamente, ó, o gelo chegava na altura dessa montanha aqui, ó. Olha uma avalanche ali, ó. Olha o barulho da pedra rolando. E antes de pisar no gelo mais uma parada para colocar os grampos especiais nas botas. Aqui, botando o grampo aqui, ó. Para fazer de uma maneira rápida aqui, ó. Ensinar aqui, ó. Passar por trás. Desse jeito, depois vai lá. Duas argolas. Depois, o sistema aqui de pressão e segurança. Agora, no final, é só enrolar aqui e dar um nó. O glaciar Vatnajoku é a maior massa de gelo da Islândia. Cobre cerca de 8% do território. Sendo a segunda maior da Europa em termos de área e a maior em termos de volume. Já estamos bem mais alto aqui no glaciar. O interessante aqui é a diferença de neve preta e neve azul. Dependendo aqui da formação. Caminhar num glaciar como o Vatnajoku é uma experiência marcante para qualquer um. Principalmente para os brasileiros que não tem algo parecido no Brasil. Além de mim e do Sandi, o grupo era formado por duas americanas e dois alemães. Sendo guiados pelo guia islandês Sigi, que nos contou várias curiosidades do local. Uma coisa interessante que o Guia falou é que aqui nesse local, essa geleira aqui foi filmado por filme Interestelar. O Planeta de Gelo foi feito aqui com essas paisagens aqui. E também falou que aqui é usado para outros filmes, quando quer simular o Himalaia, por exemplo. O pessoal vem e filma aqui na Islândia, pertinho aqui dos Estados Unidos, perto de Hollywood. Só que bem mais barato, né? Em vários pontos existe água embaixo da camada de gelo. Às vezes em poça coberta por uma leve placa, outras vezes descendo a geleira em pequenos canais. Água é potável e o Guia explicou a técnica para beber água sem ter que colocar a mão na água gelada. Olha a maneira de beber água aqui do glaciar, ó. Só um pouco forte, né? Pra não molhar a mão. Basta usar o piolê, aquele martelo de caminhada no gelo, cravado no canal de água e usar as mãos para baixar, fazendo uma flexão de braço. Durante o inverno, o glaciar forma também cavernas de gelo onde é possível entrar. Já no verão, o gelo derrete e desaba, sendo perigoso se aproximar de lugares assim. E olha essa parte aqui do glaciar, ó. Forma uma ponte, ó. E lá no fundo uma cachoeira. O tour durou entre três e quatro horas no local. Na volta, a viatura ainda fez uma parada na beira de um lago para observarmos os alces da região em seu habitat natural. Depois de almoçar uma boa lata de feijão enlatado e abastecer o carro no estilo self-service, Parti para cumprir a segunda etapa das missões do dia. Cheguei no Parque Skaftafell, um lugar de várias trilhas bem sinalizadas. E a principal delas, a que eu resolvi encarar, leva até uma das cachoeiras mais bonitas das Landes. Sim, essa é bonita. Mas ainda não é essa não que eu tava falando. Percorri cerca de dois quilômetros até chegar na cachoeira. Mais ou menos de 30 a 45 minutos de caminhada. Música É uma cachoeira que diferencia aí pela forma das colunas basálticas. Cheguei na Svartfoss, também conhecida como Catarata Negra, por causa das colunas basálticas de lava escura. Música 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 E aí, caralho, que lindo a bota a perna, porra, quer dormir de conchinha, caralho, chega pra lá, porra, chega pra lá, caralho, porra, dorme com o pé na tua cara aí, cara, são nove e meia da noite, e eu tô aqui, próxima a Diamond Beach, onde eu pernoitei de novo aqui no carro, então, apesar do horário aqui, ó, tá esse clima sinistro, cheio de neblina, o tempo mudou totalmente, mas eu tô aqui, ó, na beira do lago, pra lavar a panela e o talher aqui, que foi meia janta aqui no carro, mas eu vou ter que descer essas pedras aqui, se eu não aparecer mais, provavelmente eu vou aparecer dentro de uma pedra de gelo lá na praia lá, até mais. E aí